Eu posso responder duas perguntas, vou votar favorável ao pedido de informações, mas duas perguntas eu tenho condições de responder. A primeira é que foi feita duas licitações, e as duas licitações foram licitações desertas. Está sendo providenciada a terceira licitação. Então esse é o motivo que me passaram de que a obra não saiu, mas está se encaminhando a terceira licitação, caso não aconteça, novamente, licitação deserta, aí tem condições de tocar a obra. E a segunda, sobre o reinício das aulas, é evidente que vai ser feita uma análise profunda, severa, para ver as condições de viabilidade do retorno às aulas. Qualquer risco que se apresente para os estudantes, enfim, para os professores, evidentemente que essa obra, sim, essa escola não será ocupada. Então essas informações que eu tenho do Executivo, mas voto favorável ao pedido de informações. Peço a palavra.